Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Toma essa nuvem branca e essa gente não sabe onde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olhando pro céu eu sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem É meu desejo vir aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Amém.